Lento vai passar Que um dia eu fui, lá vou eu de mim Pesa devagar todo dia O mesmo céu azul Levo de levar, deixo esquecer É suposto seguir Não estava lá O que procurei Já estava aqui Vem de lá, de lá Da beira do rio Meu canto e luar Deito em verso Pra quando eu partir Me continuar De volta De ida No mesmo lugar A velha partida De nunca chegar Nem ir De onde De volta De volta De volta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto